Dita finha, fedinha, são carambolas, Monswi, Galaxi e Grandas Fatos, ei, está a esquentar mais, é que é vídeo clipe, é filme, é, então, é, pô, ei, caramba, Dita finha, fedinha, Monswi, estou na banda, Kiri Kiri, Monswi, no building, oh, fã, fede, esclavo, de tapinha, Galaxi, Edgar Mills, que é uma verdade, mora aqui, ei, 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 não fala, não rola, não rola, quer chilar comigo, quer bebe de uma copa, ainda quer cruzar no meu credo, se turma com o meu pico, quer roubar o meu business, quando não me dança nem meu feitiço, nunca mais te vi, sábado é aonde, a cunhada tá como, música nem é tão fixe, meu amigo querido, mas que me vê falecido, quer roubar o meu business, quando não me dança nem meu feitiço, falaste com essa voz de fé que eu, ouvi, mas não levei a peito, do tipo que sou teu é bom, dos outros não sei quem, não sei quem, mostrar logo se eu tô bem, mas quando tô down não me engano, cara, cara, mano, me que, nas costas só espalha um veneno, ai, não, ei, eu não queria nada com a tua be, eu só puxei no chat sem querer, eu disse que ela é boa, só brinquei, oito é preocupado, eu como, ok, se faço muito ou pouco, quer saber, mas nem preocupação, é mesmo hate, pra ver se faço tanto ou mais do que ele, estás a lutar pra ter, mas até niga com mais comum do que tu, não fica bem a te ver na luta, porque dei a luz que ela tá a ver, ah, porque go get it, ilogia, mas tá doer, pra uma galha o sucesso ofere, só o jere, mas que é o muro dele, dá um toque, dá um rala, quer atilar comigo, mas quer beber de uma copa, e não quer cruzar numa creta, se entromar com uma pipa, quer roubar o meu business, quando não me dança o neve, eu fiz isso, nunca mais te vi, sábado é aonde? A tinhada tá como, busca nem é tão fixa, meu amigo que é derido, mas que me vê falecido, quer roubar o meu business, quando não me dança o neve, eu fiz isso, tenho cobras na relva de casa, devia ter ouvido os vizinhos, nem todos são invejosos quando falam, muitas vezes somos cegos pelo carinho, eu sei, tenho menos amigos do que aparente, sou bom a parecer ingênuo, vocês pensam que até dou as caras, essas perdi, bitch, niggas armados ingênuos, por isso vós talk boy, niggas querem meter numa copa poison, sozinho é mais dope, cuz, I don't fuck with you, nem com condoms, oh, no boy, esse mam doi, achava que ele fosse meu, bro, e o mano foi dizer publicamente, Boston, um gajo normal, teria posto friendship, hola, both, off, eu sou do tipo que se nega a ver a maldade em pessoas que amo, mas fuck, eu tô um gajo, tá ficando, a cota tem de dar pra tarde, reduzir a metade o número de gajos, chamo de hermanos, as cenas começaram a andar, quando deixei de contar os planos, nah, don't talk, don't holla, quer atilar comigo, mas, quer beber do meu copo, ainda quer cruzar no meu credo, se entrumar com o meu pico, quer roubar o meu business, quando não me dança, nem meu feitiço, nunca mais te vi, sábado é aonde, a pinhada tá como, busca nem é tão fixe, meu amigo querido, mas que me vê falecido, quer roubar o meu business, quando não me dança, nem meu feitiço, don't talk, don't holla, quer atilar comigo, mas, quer beber do meu copo, ainda quer cruzar no meu credo, se entrumar com o meu pico, quer roubar o meu business, quando não me dança, nem meu feitiço, nunca mais te vi, sábado é aonde, a pinhada tá como, busca nem é tão fixe, meu amigo querido, mas que me vê falecido, quer roubar o meu business, quando não me dança, nem meu feitiço, é ligar meus, que a novidade mora aqui, Fidel Sanz, GLX, Galáxia, e aí